Viva, viva, viva São João Vem, arraste o pé deste salão Dance a terra e arudia O forró pegando fogo Lá pras bandas do sertão Esquentando a madrugada Palpita meu coração Hoje é noite de São João Adeus, Juviana O grande sanfoneiro Canta comigo, meu irmão Viva, viva, viva São João Esta é a festa da alegria Vem, arraste o pé deste salão Dance a terra e arudia Viva, viva, viva São João Esta é a festa da alegria Vem, arraste o pé deste salão Dance a terra e arudia Poeira cobrindo o povo O povo não liga não Sanfoneiro puxa o pole Eu puxo Que ninguém quer parar não Hoje é noite de São João Poeira cobrindo o povo O povo não liga não Sanfoneiro puxa o pole E ninguém quer parar não Hoje é noite de São João Valeu, Adelson Um grande abraço, meu irmão Obrigado Beleza, Elio Marinho Sucesso, meu amigo E viva, viva, viva São João Alô, baota Alô, família Marinho É de Lascarocão Eita, tem como Que festa bonita Que festa tão boa Que festa tão linda Tem milhaçada Tem milhaçada Tem pão, mãe, filha e toa São João é assim É uma festa boa É a festa do ano Tem amendoim Tem amendoim Galinha na farinha Vem, não é engano Também caipirinha E ameladinha Não falta não, não Tem batata doce E até biscoito É de Lascarocão Que festa bonita Que festa tão boa Que festa tão linda Tem milhaçada Tem pão, mãe, filha e toa Sanfoneiro velho Puxa esse fole Toca até raiar Tu toca pra nós Que de gole em gole Vamos arrepiar Me agarro nela Dou um beijo nela E não vou mais parar Na cintura dela Eu peguei agora Não vou mais soltar Que festa bonita Que festa tão boa Que festa tão linda Tem milho assado Tem pão, mãe, filha e toa Que festa bonita Que festa tão boa Que festa tão linda Tem milho assado Tem pão, mãe, filha e toa É só alegria, meu povo Vamos dançar forró Que festa tão linda Sinto o compasso da morena me guiar Pelos caminhos na escuridão Não vejo a hora de poder te abraçar O teu encanto conquistou meu coração Bem de mansinho você sempre a me levar Pisando sempre campelosa nesse chão O teu encanto os meus olhos se encantou Menina bela tu serás minha paixão Meu coração bateu Bateu que doeu no teu Teu coração doeu Doeu porque bateu no meu Meu coração bateu Bateu que doeu no teu Meu coração doeu Doeu porque bateu no meu Chega pra cá meu amigo Netinho do forró Que prazer em mim ter você aqui comigo meu velho Vamos embora Oh meu raqueiro Prazer é meu, Helio Marinho, meu patrão Meu parceiro, meu irmão Vamos chotear, negão Botar um pouco pra arrastar o velho Sinto o compasso da morena me guiar Pelos caminhos na escuridão Não vejo a hora de poder te abraçar O teu encanto conquistou meu coração Bem de mansinho você sempre a me guiar Pisando sempre campelosa nesse chão O teu encanto os meus olhos se encantou Menina bela tu serás minha paixão Meu coração bateu Bateu que doeu no teu Coisa linda Meu coração doeu Doeu que bateu no meu Meu coração bateu Bateu que bateu no teu Teu coração doeu Doeu que bateu no meu Meu coração bateu que bateu no teu Meu coração doeu 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 porque bateu no meu Netinho do forró muito obrigado meu velho sucesso nessa estrada Amém, meu vaqueiro, pra todos nós Que Deus nos ilumine a cada instante Solta a voz, meu irmão Solta a voz que Deus vai te iluminar Fica com Deus Bom prazer em ter estado aqui É, meu vaqueiro Bela natureza fez a lua Neste céu imensidão Que vem chegando toda nua Vem acompanhada de estrelas Clareando o nosso chão Iluminando a nossa rua Ê, lua cheia Lua nova No meu coração Ê, lua estrela Volta e meia Aqui no meu sertão Que maravilha Vem que tem Tardino Gordinho O rozeiro de ouro Pra dizer essa poesia linda comigo É, meu marinho Prazer não estar aqui fazendo contigo Canção bonita Simbora Eu fico olhando a lua Ela me olhando Decorando, enfeitando O espaço cor de anil Seu jeito bem ligeiro e bem faceiro Quer a paz, não quer dinheiro Quer a vida sem fuzil Ê, lua cheia Lua nova Lua nova No meu coração Ê, lua estrela Volta e meia Aqui no meu sertão Ê, lua cheia Lua nova Lua nova No meu coração Ê, lua estrela Volta e meia Aqui no meu sertão Sucesso sempre Tardino Gordinho De coração Valeu, meu irmão Olha, ele, marinho E a gente Quando tá aí Nessa terra abençoada Vendo aquela lua cheia Bonita demais Um abraço pra você E todo meu povo aí Beijo do safonete Tardino Gordinho Alô, João Amarinho Meu tio Essa é nossa Aquela estrelinha Mais bonita do lugar Era você passando Em um barco pelo mar Fiquei tão encantado Vem ver você remar Menina encantadora Volte e vem me buscar Menina encantadora Volte e vem me buscar Eu vi você passando Lá nas curvas Lá do rio Remando o seu parto E fingindo que não me viu Cada remata que dava Só águas que se abriu Menina encantadora Olhou para mim e sorriu Menina encantadora Olhou para mim e sorriu Me lembro de você Quando ainda Quando ainda criancinha Eu já fazendo minhas promessas Para um dia você ser minha E foi assim que aconteceu Em uma hora tardezinha Menina encantadora Hoje tu és a minha rainha Menina encantadora Hoje tu és a minha rainha Menina encantadora Menina encantadora Menina encantadora Menina encantadora Depois tu és a minha rainha Menina encantadora Menina almqu Feliz Menina encantadora Bate uma saudade quando fico longe, meu coração logo chora sem te ver Dá uma vontade de sentir o teu abraço, pra nunca mais ficar longe de você Minha alma chora quando canta a passarada, você não vem, eu não consigo te esquecer Minha alma chora quando canta a passarada, você não vem, eu não consigo te esquecer Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem me tirar de chororô Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem cuidar do nosso amor Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem me tirar do chororô Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem cuidar do nosso amor Vou convidar Joana Bahia, que alegria meu camarada, vamos embora Simbora nós, velho, obrigado pelo convite, meu irmão Eu queria tanto que você estivesse, aqui pertinho do meu lado pra fazer Vem de mansinho um carinho no meu peito, pra nunca mais ficar longe de você Minha alegria é viver sempre cantando, a nossa história de amor pra não morrer Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem me tirar do chororô Vem cá, venha meu amor, vem cá, venha cuidar do nosso amor Minha alegria é viver sempre cantando, a nossa história de amor pra não morrer Minha alegria é viver sempre cantando, a nossa história de amor pra não morrer Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem me tirar do chororô Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem cuidar do nosso amor Vem cá, venha meu amor, vem cá, vem me tirar do chororô Vem cá, venha meu amor, vem cá, venha cuidar do nosso amor Vem cá, venha meu amor, vem cá, venha meu amor Vem cá, venha me tirar do chororô Abra seu coração pra felicidade entrar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Abra seu coração pra felicidade entrar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Porque o bom da vida é amar, amar, amar O teu abraço gostoso, tua amizade faz bem E esse teu sorriso me rejuvenesce também Então eu acredito que não vivo sem você, meu bem Abra seu coração pra felicidade entrar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Porque o bom da vida é amar, amar, amar É hora de acreditar, seguir o seu coração Dizer ao mundo bem alto que amar é a solução Então abra a janela, extravas e a sua paixão Abra seu coração pra felicidade entrar Porque o bom da vida é amar, 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 amar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Porque o bom da vida é amar, 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 amar Que seja assim todo dia O jeito da gente viver De alto astral pela vida Sempre querendo vencer Pois o melhor de tudo é amar, amar, amar Abra seu coração pra felicidade entrar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Porque o bom da vida é amar, amar, amar Valeu meu irmão Edilson Barros Valeu Hélio Marinho Vamos nós nesse baião Meu muito obrigado Eu é que agradeço o convite Muito sucesso pra todos nós Valeu meu irmão Tô de olho nela, tô plugado em ti Quero seu amor pra gente se amar É tempo de fartura, tempo de umbu Quero seu sabor pra gente se lambuzar É tempo de fartura, tempo de umbu Quero seu sabor pra gente se lambuzar Menina tão bela que me enfeitiçou Como uma criança você me enfisgou Lançou o seu laço, jogou-me no chão E em teus braços faço o que você quiser Menina linda tem o cheiro da umburana O sabor do mel da cana, tô querendo cafuné Menina linda tem o cheiro da umburana O sabor do mel da cana, tô querendo cafuné Viajei contigo na imaginação O amor nasceu pro meu coração Eu fui chegando, chavecando de massinho Te dei meu carinho e no jardim da vida Fiz esta canção Tô de olho nela, tô plugado em ti Quero seu amor pra gente se amar É tempo de fartura, tempo de umbu Quero seu sabor pra gente se lambuzar Quero seu sabor pra gente se lambuzar Menina tão bela que me enfeitiçou Como uma criança você me enfisgou Lançou o seu laço, jogou-me no chão E em teus braços faço o que você quiser Menina linda tem o cheiro da umburana O sabor do mel da cana, tô querendo cafuné Menina linda tem o cheiro da umburana O sabor do mel da cana, tô querendo cafuné Viajei contigo na imaginação O amor nasceu pro meu coração Eu fui chegando, chavecando de massinho Te dei meu carinho e no jardim da vida Fiz esta canção Viajei contigo na imaginação O amor nasceu pro meu coração Eu fui chegando, chavecando de massinho Te dei meu carinho e no jardim da vida Fiz esta canção O amor é uma coisa boa O amor quer amar você Tá com saudade, já chegou, fez-se embora Tá doido querendo te ver Tá com saudade, já chegou, fez-se embora Tá doido querendo te ver O amor é assim, nunca se explica O amor é assim, nunca se explica Eu só entendo porque tem uma paixão Então não peça, nunca se explica Então não peça, nunca se explica O que eu quero é roubar seu coração O amor é assim, nunca se explica Tá doido querendo te ver Tá com saudade, já chegou, fez-se embora Tá doido querendo te ver O amor é assim, nunca se explica Tá doido querendo te ver O amor é assim, nunca se explica O amor é assim, nunca se explica O amor é assim, nunca se explica Tá doido querendo te ver O amor é assim, nunca se explica O amor é assim, nunca se explica Tá doido querendo te ver Tá com saudade, já chegou, fez-se embora Tá doido, querendo te ver Quando a saudade bateu, doeu no meu coração Ardeu demais no meu peito, eu fiquei na solidão Vê se você aparece, quero chameu e paixão Te namorar do meu jeito, vem me beijar o coração Vou pule com teu sossego, não me machuca mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quando a saudade bateu, doeu no meu coração Ardeu demais no meu peito, eu fiquei na solidão Vê se você aparece, quero chameu e paixão Te namorar do meu jeito, vem me beijar o coração Vou pule com teu sossego, não me machuca mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quando a saudade bateu, doeu no meu coração Ardeu demais no meu coração Ardeu demais no meu peito, eu fiquei na solidão Vê se você aparece, quero chameu e paixão Te namorar do meu jeito, vem me beijar o coração Vou pule com teu sossego, não me machuca mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quando a saudade bateu, doeu no meu coração Ardeu demais no meu peito, eu fiquei na solidão Vê se você aparece, quero chameu e paixão Te namorar do meu jeito, vem me beijar o coração Vou pule com teu sossego, não me machuca mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Quero viver com você, não me abandone mais não Um dia desse passeando lá na roça Fui na festa divertida, reuniu a região Mané, enfim, era um bom tocador Mas a festa não acabava, era aquela multidão Enquanto isso, todo mundo ali dançando E eu no meio do salão, escutei gritar assim Bola e com os dedos, mané, enfim, toca, toca essa sanfona Que essa festa não tem fim Bola e com os dedos, mané, enfim, toca, 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 toca Que essa festa não tem fim Bola e com os dedos, mané, enfim, toca, toca essa sanfona Que essa festa não tem fim Bola e com os dedos, mané, enfim, toca, 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 toca Que essa festa não tem fim Um dia desses passeando lá na roça Fui na festa divertida reuniu a região Mané Fifi era um bom tocador Mas a festa não acabava era aquela multidão Enquanto isso todo mundo ali dançando Eu no meio do salão escutei gritar assim Bole com os dedos, mané Fifi Toca, toca essa sanfona Que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mané Fifi Toca, 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 toca Que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mané Fifi Toca, toca essa sanfona Que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mané Fifi Toca, 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 toca Que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mano, é fim, fim Toca, toca essa sanfona que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mano, é fim, fim Toca, 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 toca que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mano, é fim, fim Toca, toca essa sanfona que essa festa não tem fim Bole com os dedos, mano, é fim, fim Toca, 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 toca que essa festa não tem fim Música Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Eu tô querendo dizer que tô afim de você, eu tô querendo cafuna é meu bem querer Eu tô querendo dizer que tô afim de você, eu tô querendo cafuna é meu bem querer Desde menino aprendi a trabalhar, nunca sequer eu deixei de te amar Sou catingueiro, não me canso de falar, por esta veia tanto sangue a caminhar Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Eu tô querendo dizer que tô afim de você, eu tô querendo cafuna é meu bem querer Desde menino aprendi a trabalhar, nunca sequer eu deixei de te amar Sou catingueiro, não me canso de falar, por esta veia tanto sangue a caminhar Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Eu tô querendo dizer que tô afim de você, eu tô querendo cafuna é meu bem querer Desde menino aprendi a trabalhar, nunca sequer eu deixei de te amar Sou catingueiro, não me canso de falar, por esta veia tanto sangue a caminhar Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Menina linda do chamego bom, cintura fina fica a remexer Eu tô querendo dizer que tô afim de você, eu tô querendo cafuna é meu bem querer Desde menino aprendi a trabalhar, nunca sequer eu deixei de te amar Sou catingueiro, não me canso de falar, por esta veia tanto sangue a caminhar Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Sou da história do tempo do Lampião, não deixo você na mão, só a esperança do sertão Sou da história do lado!